Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Chorar é bom, alivia a alma, suaviza as dores. É a emoção mais difícil de se controlar. O salmista sabia muito bem o que é chorar. Segundo ele, o choro pode vir à noite, isto é, logo ao cair do sol, na tristeza de que mais um dia se foi, após muitas lutas e dificuldades. E é exatamente aí que a tristeza e o choro cravam as suas garras no nosso ser. Mas o choro, a tristeza e a alegria são inseparáveis. Alegres, muito alegres, podemos esperar que choro, tristeza e decepções chegarão também. Nessa gangorra de sobe e desce, o salmista garante que a alegria vem pela manhã. Manhã, raiar de um novo dia, ao acordarmos para a realização das tarefas próprias, virá a alegria. Alegria por estarmos vivos, apesar das dores. Ou, pensando de outra forma, por causa das dores, sabemos que estamos vivos. Viva a vida! Nossa alegria tem de estar na consequência da vida. Já dizia o poeta, não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Alegria é vitória, portanto. Vitória somente virá se houver luta. Quem luta está vivo. Então, tenha esperança.